Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Cidades têm corpo, coração, alma, e personalidade. Elas têm origem, história e um modo de ser e de estar no mundo. Cidades nascem e, às vezes, elas também morrem. Diferente dos bosques e florestas que tanto aprecio, as cidades são construtos humanos que desafiam a selvageria natural. Confinados entre muros, perdidos entre ruas e avenidas, aprisionados em casas e prédios, homens e mulheres esperam, pelo bonde ou pela vida. Eu, criada em total liberdade nas margens do enfim do Amazonas, sou incapaz de me enclausurar, como os cidadinos adorar, como os cidadinos adoram fazer. Assim, vago à noite pela geografia dessa cidade verdejante e perigosa. procurando encontrar nas curvas de suas esquinas as respostas às minhas inquietações. Mas antes de apresentar a você a cidade onde moro, preciso falar de quem sou. Meu nome é Vitória Cauã e eu nasci em 1882. Recebi por nome a alcunha da rainha inglesa e, por sobrenome, a de um pássaro amaldiçoado pelos índios, meus antepassados. Desde criança, minha família adotiva se ressentia dos meus poderes, o que, por fim, os levou a desgraça e a morte. De quais poderes estou falando? Lançar feitiços, curar moléstias... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Valeu! E aí E aí E aí O que é isso?